Vamos fazer uma calça, hein? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sua coroa é de rei A sua espada é de ouro Sua coroa é de rei Sua espada é de ouro Sua coroa é de rei Sua coroa é de rei Sua espada é de ouro Sua coroa é de rei Sua coroa é de rei